E aí galera, tudo? Barão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hulli Survival galera e vamos com tudo galera, vamos com tudo pra mais uma gameplay aí, vamos lá se eu não me engano é a terceira desse jogo no canal e vamos que vamos tá galera, vamos partir com tudo Chegamos aqui ó galera, descemos aqui na casa aqui, vamos lá, sentindo o jogo meio bugado aqui galera, porra caí, onde é a entrada dessa porra dessa casa? Galera deixa o like aí de vocês aí, vamos que vamos galera, deixa o like aí, ajuda o tubarão aí, vamos lá, vamos lá, vamos pegando essas paradinhas aqui, já pegamos um kitzinho médico aqui, meu jogo aqui tá meio estranho galera, pega aí ó, show, ah moleque, aí sim Boa Escutando o barulho aí de alguma coisa aqui, vamos lá, vamos entrar aqui Tem que ir pegando as paradinhas todinha aí galera Deixei a porta aberta, vou fechar essa porta aqui Vamos fechar a porta aí, beleza, show Vamos lá, vamos lá Tô zoadão galera, tô zoadão A gente não era os dois andares dessa casa, cara Beleza, opa, pega aí, pega aí Ih moleque, que arma é essa aqui mano? É igual de cima, é igual de cima Então vamos ver quem arma é essa aqui Ih moleque Agora eu não sei qual é a melhor galera, agora eu não sei qual é a melhor Não, vou trocar, vou botar essa daqui, deixa essa daqui, beleza, show Só tenho 45, tem que arrumar uma bala aqui dela aqui ó Vamos lá, vamos abrir essa porta aqui, vamos meter o pé aqui galera Essa porta aqui nós abrimos aqui, abrimos, pá Pô, juro que essa casa aqui era dois andares, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá rapidão aqui Às vezes a gente consegue ver alguém aqui ó Tem uma outra caixanga lá galera, tomara que não tenha ninguém né Vamos lá, eu pelo menos não vi ninguém caindo aqui Vou meter o pé aqui, de repente consegue alguma munição aqui galera É, 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 moleque Opa Beleza, show Vamos entrar aqui ó Frigideiro, caraca pô, não vou cozinhar Quero frigideira Beleza, salve aí Acho que aqui não vem ninguém não hein galera, capacete, beleza, show Vamos lá, abre aí garoto Pega aí Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó O que tá pegando essas paradas ali ó Aí troca, tá vendo? Vamos entrar aqui ó Vamos entrar aqui pra ver qual é Pegamos um franguito aqui Matar o cara com frango, será? Vamos lá Vamos lá Vamos usar A arma aqui também, pô, tá sem munição Eu não sei que merda que eu fiz que eu tinha pego umas paradas top ali Vamos lá Vamos lá Olha isso Granada Granada Munição, beleza Percebido mochila Bebe aqui pra ver qual é Olha a porra da mochila daqui, cara Ah, quer uma mochila aqui ó O meu tupé que vai fechar pra cá galera Tá fechando já em cima de mim aqui Eu sempre sofrendo com o bagulho de gás, cara Impressionante isso galera Vamos lá, vamos lá Mete o pé Mete o pé aí Porque a gente não pode dar mole aí não E agora? Tem que ir a nado, malandro Tem que ir a nado Nem deu tempo de sair daqui Caraca, é longe, rapaz Bora parceiro, sobe isso aí Se eu não conseguisse vir e sair, já era Tem uma caixanga lá em cima Quem sabe tem alguma parada lá O nego deixou alguma coisa lá, sei lá Vamos lá ver E já ter de repente tem alguém escondido lá, né galera Tem 21 restante aí Ó Tem carro ali, galera Fechou de novo Correu de novo, né galera Correu de novo que já Mais um perrengue de novo aí Tá vendo aí a diferença, Duto? Esse aqui a gente consegue subir as paradas O outro a gente não consegue Entendeu? Essa é a diferença aqui Ficar aqui na pedra aqui Cadê eles? Largaram o carro aqui, ó Tomara que não tenha nenhum pra pegar a gente por trás, né? Vamos lá Vamos ver aí Vamos ver aí qual vai ser Tem 11 vivos, né? Será que tem alguém nas costas aqui, cara? Foda é enxergar esses candangos de longe, cara Isso que Como é que enxerga eles que é foda Ó Tem carro ali, ó Tem carro ali, ó Muito longe, viu? Fechou pra lá Ele lá, ó Caraca Caraca, é muito longe que fica, cara Caraca, é muito longe que fica, cara E aí Então Gente aqui Quem tem alguém no meu lapdão Que eu não sei Se você acha que ela com a gente Tem alguém no meu ou não Tem alguém no nosso Que eu não sei Eu vou te dizer Que eu não sei Que eu sei Que eu não sei Que eu não sei Vamos ver, vamos ver qual é Tem 5 Ih, moleque Tomei aqui, que nem vi da onde, vi da frente ali, ó, tá vendo? Ele tá na ponta ali, escondidinha ali, galera Não deu, valeu, tamo junto, galera, abração, fui!